Ela não é meu fechamento, gosto de ficar sozinho Mas quando o papo é resumo, ela já tá no contatinho Ainda traz a amiguinha, sabe que eu represente Desse jeito fica bom, as duas senta no talento Uma é muito fogueta e a outra aganhada Depois de uns trago no beck e as duas fica tarada Vai rebolando menina, vai deslizar menina É piroca que tu gosta, tem prato pra tua amiga Vai rebolando menina, vai deslizar menina Se envolveu com os maloca, foi para aqui no ele Ela não é meu fechamento, gosto de ficar sozinho Mas quando o papo é resumo, ela já tá no contatinho Ainda traz a amiguinha, sabe que eu represente Desse jeito fica bom, as duas senta no talento Uma é muito fogueta e a outra aganhada Depois de uns trago no beck e as duas fica tarada Vai rebolando menina, vai deslizar menina É piroca que tu gosta, tem prato pra tua amiga Vai rebolando menina, vai deslizar menina Se envolveu com os maloca, foi para aqui no ele